Câmeras do serviço de vídeo monitoramento que fica no centro de governância registraram uma moto suspeita que circulava sentido, bairro IBC, ao centro da cidade. O CODES foi acionado e a Guarda Civil Municipal, que fazia sua rota pela região, localizou o veículo e foi feita a abordagem assim que o condutor estacionou próximo a um shopping no centro da cidade. Ao ser abordado pelos agentes da Guarda Civil Municipal, o condutor da moto disse que não possuía nenhum documento da moto e que ela teria sido comprada em um bazar em uma rede social. O rapaz foi levado para a delegacia, já a moto foi encaminhada para o pátio credenciado do município. O sistema de vigilância de cachoeiro no centro de governança Hélio Carlos Manhães abriga a sala de governança, que é equipada com as mais sofisticadas tecnologias, como reconhecimento facial, avisos sonoros, leitura de placas de veículos e segurança perimetral funcionando de maneira integrada, o que possibilita a agilidade na tomada de decisão dos órgãos de segurança nas chamadas dos cidadãos.